Imagine então que você é uma corretora de imóveis e vai anunciar numa revista Os melhores imóveis da região só com a nossa corretora Sabe o que é legal? É saber exatamente onde o seu consumidor está e oferecer um imóvel mais próximo dele Percebe a evolução? A gente saiu da casa dos consumidores e está com ele o tempo todo Hoje temos que falar com cada um e com todo mundo ao mesmo tempo Os consumidores evoluíram, as histórias evoluíram E a mídia já evoluiu também Começa agora na sua TV Programa Alta Qualidade com Cláudio Barazal Oferecimento da Pevel Emoção em Movimento House Decor Se você tem tudo o que ama, chegou a hora de você se apaixonar novamente Visite o Showroom FriSom Estética e Fitness Beleza e qualidade de vida em um só lugar No Gonzaga em Santos Clínica Multi Imagem Alta Tecnologia em Imagem E Micro Help Informática Computadores Soluções em Automação Comercial e CFTV Digital Assistência Técnica O programa Alta Qualidade começa a partir de agora Olá meus amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo Alta Qualidade chegando com produção em High Definition com os principais assuntos do litoral de São Paulo As informações, o que acontece aqui na nossa cidade e também a alta tecnologia Você vai conhecer na voz da Adriana Lima quais são os destaques do programa Alô Adriana, onde você está? Estou aqui, Cláudio Barazal Feliz Ano Novo pra você 2012 já chegou no Alta Qualidade Especial Que vai mostrar os principais assuntos dos nossos patrocinadores Com produção em High Definition Que vai apresentar Direto da House Decor Santos Os nossos repórteres mostram os lançamentos em papéis de parede É bom começar o ano com tudo renovado E os papéis de parede dão um charme especial Com eles pode-se fazer tudo E o seu ambiente vai ficar mais moderno Muito chique E você vai ver também E no final de 2011 foi lançada a campanha nacional de doação de medula óssea Com o objetivo de ampliar o cadastro de doadores E ajudar no tratamento de quem sofre de leucemia A nossa reportagem foi às ruas E conversou com o médico sobre o assunto Detalhes hoje no programa Automação comercial facilita a vida de muitas empresas Hoje no nosso programa especial Direto da Micro Help Informática As novidades nesta área que cresce a cada dia Imperdível O ano novo chegou É hora de ficar mais bonita Direto da FriSom Beleza e Estética Nossa reportagem dá dicas da preparação de cabelo e maquiagem Para as noites destas comemorações em 2012 E abrindo nosso programa A novidade no mercado automobilístico Que já chegou aqui no litoral de São Paulo O novo carro da Sherry O compacto QQ Hoje aqui no programa Alta Qualidade Tem um test drive deste lançamento muito fofo Tudo isso e muito mais no nosso programa Feito especialmente para você Porque em 2012 você tem que ter alta qualidade E toda a equipe do nosso programa deseja a você Um feliz ano novo Agora nossa primeira reportagem no Alta Qualidade O lançamento da Autoasa no litoral de São Paulo O Sherry QQ Carro é a paixão do brasileiro E isso já não é novidade O que importa para o consumidor são os acessórios embutidos no veículo A Sherry traz para o Brasil um novo automóvel O QQ Esse modelo é o mais vendido na China E a marca resolveu apostar suas fichas no mercado brasileiro Um carro urbano, um carro que não tínhamos no mercado Um subcompacto completo Tanto a nível de segurança como a nível de equipamento de conforto Ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico, travamento central Airbag duplo tem freios ABS com EBD, controle de tração Um carro que vem preencher aqui Uma lacuna que não tira em um mercado ainda A funcionalidade desse veículo veio para encantar o motorista Itens como porta-copos e porta-revistas São indispensáveis para os condutores que gastam muito tempo No congestionamento das grandes cidades No quesito dimensão, o que podemos esperar? Exatamente aquilo que nós necessitamos hoje nos grandes centros E na nossa região também, hoje o trânsito anda caótico Seria toda a parte de penetração de trânsito, estacionamento Outra característica que tem pressionado os clientes É o baixo consumo de combustível O QQ confirma a tendência de carros mais econômicos Quem diz não somos nós, são as pesquisas A revista Quatro Rodas, Car and Driver, revista Carro Foi feita a média de 15 km na cidade e 20 km na estrada Também a afirmação dos nossos clientes que adquiriram já o veículo E que mostra que isso custa o benefício desse carro é fantástico Além disso, 3 anos de garantia, design suave e 68 cavalos de potência São outros diferenciais que o QQ traz para o mercado Um carro importado que vem para realizar o desejo do brasileiro Ser em casa um cantinho aconchegante é o desejo de muita gente Para isso, pequenos detalhes fazem toda a diferença E para conseguir o efeito desejado, entra em cena um velho conhecido de todos nós Mas que ao longo dos anos ganhou modernidade, tecnologia e beleza O papel de parede Acho maravilhoso, acho ótimo, gostaria de ter na minha Mas eu acho até que fica um ambiente mais agradável, mais clean, né? Hoje eles são as estrelas de muitos ambientes de decoração São produtos que tem um custo bem acessível na sua maioria É claro que existem produtos também bastante diferenciados, bastante exclusivos Mas um papel de parede eu digo que qualquer pessoa consegue ter em sua casa, em seu ambiente, seu escritório Os papéis evoluíram bastante, principalmente os alemães se dedicaram bastante nesse tipo de produto Hoje nós não temos problemas algum Os papéis de parede costumam durar em Santos, em qualquer local, 5, 10, 15 anos Dependendo do jeito como você cuida dele Não existem restrições aos espaços em que essas verdadeiras obras de arte podem ficar expostas Paredes das salas de estar, pertos e até mesmo banheiros Ele realmente modifica totalmente o ambiente com a sua presença Então o Santista, ele aproveitando desta oportunidade Nós hoje temos uma economia bastante globalizada Compramos papéis de parede do mundo inteiro As opções são muitas Lisos, estampados, com cores vibrantes ou em tons neutros Eles personalizam o ambiente de forma rápida e prática Beleza e tecnologia que andam de mãos dadas Existem tonalidades diferentes Existem geometrias diferentes Existe um toque diferenciado Então para cada ambiente Para cada necessidade O papel de parede você tem que se apaixonar por ele Você vai ver aqui na loja nós temos mais de 100 álbuns E as pessoas elas vão selecionando meia dúzia, 5 Até chegarem naquele papel que elas realmente se apaixonaram e escolheram ele Você já deve ter ouvido falar de medula óssea Ela é fundamental para coordenar as atividades do corpo Toda essa função celular que nós falamos Da coagulação do sangue pelas plaquetas Da defesa pelos glóbulos brancos E da oxigenação dos tecidos e dos órgãos Pelas células vermelhas Tudo isso tem a ver com a produção da medula óssea Que é quem produz essas células Capazes de executar cada uma dessas funções Os tipos de complicações que o mau funcionamento da medula óssea pode acarretar São a leucemia e o linfoma A presidente Dilma Rousseff e o ator Reinaldo Giannichini São dois exemplos que fizeram o Brasil se comover No caso da Dilma, embora seja um linfoma Existem vários tipos diferentes de linfomas E o caso dela era um caso menos agressivo, digamos assim O Giannichini, por sua vez, é um tipo de linfoma mais raro, diferente Mas mais agressivo Como ele é mais agressivo Só a quimioterapia não foi suficiente Para debelar o tumor O câncer pode atingir qualquer pessoa E você já viu isso Mas a sua atitude pode salvar vidas Para maiores informações, acesse o site www.inca.gov.br Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero ano e felicidade Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad